Camila Longo 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 O primeiro integrante dessa luta de duplas, o super-honor da Rocinha, GITÉ! Missão! Missão! Ok! Ele não vai se comendo aqui! Rocinha! Champion! Seu parceiro de combate? O vinteiro... Taqueta! Você vai tomar uma vida, mas eu vou também. Você vai tomar sua vida, mas eu vou levar ela. E você vai tomar sua vida, mas eu vou também. Você vai ter sua vida, mas eu vou tomar sua vida. Você vai usar sua vida e você vai conseguir você! Quando você vai ter para o próximo ataque, você vai ter que demorada. Você vai ter que não voltar. A luta que você se vai absorver. Você vai ter que ser o primeiro lugar que você pode ser. E os seus adversários apresentando o primeiro E os seus adversários apresentando o primeiro excelente da turma adversária Ação! Ação! E o seu companheiro de combate, Screamin' Marco Júnior! E o seu companheiro de combate, Agora o titã tenta fazer os momentos com o titã, Não se afeta muito o super humano da Rocinha, Deixou ali o chute, Na perna do titã, ele não se afeta, Vai fugindo, No super humano da Rocinha, Já vai tomando ali, No pé do nele, Levou ali, Na parte de trás, Já fica ali, O titã, Agora faz ali, O gancho do moleque, Tomás é bom, Backbreaker sem qualquer tipo de esforço, Levantando o axo, Como se não fosse quase nada, Já vai ali para o movimento de submissão, Vai ali para a broxa de surfa, E ao marido, Podemos encerrar o transformando, Veja aí o movimento de submissão de titã, Pouco convencional, Axel já consegue sair, Vai deixando ali as tapas no peito, No super humano da Rocinha, Chutes, Extremamente eficientes, Opa, Já segurou ali, Já achou pela cabeça, Titã, Pouco se afeta com os ataques de Axel, O que será que vem por aqui? Simplesmente sensacional, Mas a primeira voltagem, Marco Junior já vai ali, Fazendo a interrupção, A primeira voltagem dessa luta na 1, Passando 2, Vai, Axel! Bate nele! Vamos atrás! Vamos atrás! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Bate nele! Axel vai no mercado do lado de fora, Enquanto isso, Do lado de fora, Veja aí, Targueta atacando, Marco Junior do lado de dentro, Titã olha para cima, De várias, Targueta vai atacando o Axel, Do lado de fora, Do lado de dentro, Marco Junior, Axel devendo contra titã, Partiu para cima, Belíssimo, Btp! Bate nele! Agora vai para a movimentação de Bate nele! Bate nele! Abre a distância do ringue, Vai se preparando, Marco Junior, Pelo! Spinning, O kick! Não, Tudo que a gente traz, Vai dando agora as cotoveladas, Do pé da orelha, Do super humano da Rocinha, Puxa pelo braço, Vai botando ali, Contra o córnea, Que será que vem para aí? Só uma cotovelada, Do pé da orelha, Bate para cima, Meu Deus do céu, Já leva ali a revolução, Com o mesmo, O novo slide, E agora já deixa ali, Já deixa ali a joelhada, O new drop, Tem Marco Junior, Vai se preparando, Só deixa o corpo cair, Vai para a contagem, Para cima de Marco Junior, E não passa do dois, Levanta! Targueta e Axel, Já de volta aos seus córnex, Reche! 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 Titanizando os próprios gols, Oh! Marco Junior vai tentar, Fazer a provocação, Toma ali o telefone, Para deixar de ser palhaço, Bate para cima, Movimentação, Sofos, Fortíssimos de Marco Junior, Já deixou a becuda, Na outra do estômago, Faz até com o Axel, Vem movimentação de duplas por aí, Marco Junior sabe muito bem o que está fazendo, Axel já vai ali se prostrando, Sobre a segunda corda, Sobre a terceira, Vai se levantando, Partiu pra Sila! Bellíssimo! Bellíssimo! Vai nas cordas, Parte pra Sila, Bellíssimo! Pra Sila de Titã, Vai para a segunda contagem, Da outra vai, Parando no dois! Partiu pra cima agora, Tita consegue fazer a reversão, Prende ali o braço de Axel, Dá um movimento de submissão, Proxa , Proxa , Proxa , Proxa , Proxa, Proxa! Axel vai reagindo, Tentou dar ali a picuga na parte de trás da cabeça de um titã, já deixa ali Aquele safanão, entrou na cabeça, o que será que entrou aí? Tentou dar a picuga na cabeça, já larga Axl de qualquer jeito na lona, como se fosse um saco de lixo largado ali no... O melhor em estilo de um certo Nature Boy, parte pra cima, deixa a joelhada ali na testa de Axl E apesar de termos dois lobos no show de hoje, a gente tem que fazer o uivo Oh meu Deus do céu, a tapa é fortíssima agora no peito, o Axl vai deixar uma marca no peito nesse rapaz Aquela tapa, sem qualquer tipo de carinho do jogador, com paixão Vai Axl! E o teu parceiro aqui vai fazer lá, tá bom? Vai Axl! E o teu parceiro aqui vai fazer lá, tá bom? Vai Axl! Vai Axl! Vai Axl! Ponto Axl, agora parte pra cima, vai pra tesourada não foi dessa vez, o titã já segurou deixando aí O Reed Breaker O que é isso gente? Dá uma olhada bem pra mim Ah, ok Ok, se bem que de onde eu vi não deu pra ver muita coisa Levante Oh! Powerbomb Agora aí, engaixou as pernas Oh! Marco Júnior já vem ali por trás Faz ali a movimentação Enquanto isso o titã, enquanto desvolteado depois da interrupção de Marco Júnior Axl vai ali tentando se desvencilhar, consegue sair sem qualquer problema Abre a distância, vai nas formas, vem correndo, partiu pra cima Foi! Simplesmente sensacional o DDT! Tilt around DDT, simplesmente sensacional Vai pra pontagem Mas agora é Targueta que faz a interrupção Não vai a lugar nenhum Faz a tag com o Marco Júnior Oh! Duplo chopper Agora na altura do peito Um segundo Parece que já é o terceiro um aí Não, dessa vez só Axl Oh! E agora quatro mãos Juiz! Cadê a pontagem, Juiz? Marco Júnior agora vai puxando o titã do corner Oh! Simplesmente sensacional A sequência de Marco Júnior deixando o titã As traças aí As traças não que parece que nem se afeta O superador da ossinha Os chutes Caldo no peito De novo a lugar nenhum E na sequência O DDT pra deixar de ser palhaço Aquele DDT na sequência Vai pra mais uma pontagem Não passa o segundo Tito Tito agora levanta Marco Júnior sofre os ovos E deixa ele ali No backbreaker No backbreaker Faz ali a reversão Deixa ali na submissão de braço Pega a corda 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 Consegue a parada de corda Tito vai fazendo uso de toda a pontagem que pode Pega a corda Pega a corda Pega a corda Lembrando que a parada de corda O litoral tem que obedecer a uma pontagem de 5 segundos Na sequência botou no Mataléon O que será que vai pra ele? Pega a corda Quem vai tomando as rédeas do combate Pressiona Marco Júnior contra a guarda Vai botar pra correr Faz a eleição Marco Júnior Bate pra cima Não era esse o plano Também não era esse o plano de Targueta Foi bloqueado por Marco Júnior Que agora vai dando os couturados no pé da orelha De Targueta botou pra correr Agora faz a eleição Targueta joga Marco Júnior Coloca as quadras Sensacional Targueta! 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 Pelo visto o coro rolou Enquanto o Taqueta vai em gol, num momento de submissão ilegal na corda. Enquanto o Marco Júlia agora tem a chance de se recuperar. Agora, com a orientação dos dois jogadores, o Marco Júlia vai levantando o Taqueta. E os Fire Buster. Mas a contagem não passa do dois, já passamos de onze minutos de luta. Enquanto o Marco Júlia, ex-campeão de lupas pela AMK, vai tomando as regras do combate com aquele mini global Underwood. Leva o belíssimo momento de Marco Júlia. O campeão de traças no ringue. Mais um, mais um, mais um, mais um. Terão. Leva o topo. Sensacional! Marco Júlia deixando o Taqueta na lora depois desses suplexes. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Marcos Júlia agora levantando o Taqueta já deixa ali. a movimentação de socos direto no meio da cara de Targueta pressiona o guerreiro contra as cordas vai botar para correr ainda não vai dando as pancadas de ombro contra o peito de Targueta agora sim vai botar para correr Targueta vai cantar ajoelhada na rejeição agora o Cujone aqui está largado na lana Targueta vai se aproximando do seu corner consegue fazer a tag com o Titão tanto quanto largado mas faz até o Titão entra no ringue foi a opção que sobrou e agora para cima de Marco Bruno vai se alaventando o ringue agora o Axel Apoel eleita com vazio no ringue para enfrentar o super humano da Rocinha já passamos de 13 minutos de luta gota ele pra pagar o bom dia o赤 trois o赤 quatre Milan o赤 quatre De Axel Agora veio uma só Na boca do suco Não foi muito longe Essa investida Partiu pra cima Se aperta, Titã já deixa Axel Largado ali na lona Desmoralizante A movimentação de Titã Deixa Axel largado ali Na lona Acho que não era esse o dano de Titã Já deixa ali o chute na canela Do super-humano assim Puxa ele ali no corner E será que vem na sequência Subiu na segunda corda Não conseguiu se equilibrar E vai recebendo a punição Por isso Cross-up breaker Cross-up breaker De Axel Consegue chegar na corda Tenta evitar, mas não vai a lugar nenhum Tá aqui Tá aqui, tá agora a sua Então a lupa O titã O titã O titã O titã O titã Agora no meio da cara Me avisa que o Prince se aproxima Mandou um X lá Ou O que será que aconteceu? Não era esse plano de tarjeta Toma ali, já entra no nariz Pra deixar de ser otário Levantou O que será que vem por aí? Simplesmente sensacional Vai pra contagem Vitáculo E a vitória é Marco Júnior E a X E a X E a X E a X E a E a E a E a X X E X E E E X E E O que é isso? O que é isso?